Ganhaste concurso de MIS Lisboa foi o teu destino E hoje voltaste pra Anguim Já não falas mais com ninguém Já não respeito os mais velhos Já não escutas conselhos Gashi, gashi wakodiwa Chaparia por fora esta bala Mas motores tababa ondo Gashi, gashi wakodiwa Chaparia por fora esta bala Mas motores tababa ondo Cuidado Seus olhos são lindos e castanhos Sua pele ainda tem brilho Mas hoje a cabeça da Anguim Por causa das drogas da flash